Alguém já está familiarizado com o termo de visibilidade? Acredito que não, né? Bom, isso daqui foi uma pequena observação da Gartner com relação a soluções de visibilidade. A falta de visibilidade no mercado, ela aumenta conforme vai crescendo os ambientes cloud, expansão na rede de forma generalizada, e agora com o IoT. O IoT vai acabar trazendo uma expansão drástica em um ambiente de computação, de toda a rede, de toda a informação. E isso é muito importante quando a gente fala com relação a essa nova regulamentação do marco da internet. Isso aqui é um pequeno exemplo de como vem crescendo esses dados a serem processados dentro dos data centers no decorrer dos anos, e aí uma estimativa aí do que a gente vai chegar em 2018. A gente está falando aí de cerca de 9 mil exabytes por segundo. Então, é muito dado para ser processado. E como é que a gente faz para alcançar todos esses dados aí? O que a gente vem vendo aí com frequência, esses problemas que o próprio WhatsApp está enfrentando com a justiça com relação a manter esses dados no mercado? Como é que você mantém essa quantidade de dados dentro de um storage? Como é que a gente gerencia isso? Como é que você disponibiliza isso de uma forma não intrusiva para que os órgãos do governo consigam ter esse acesso e, ao mesmo tempo, não infringir informações sensíveis, dados sensíveis do usuário? Então, é uma coisa bem preocupante aí que grandes operadoras, prestadores de serviço vêm lidando no decorrer dos anos. Como é que a gente consegue administrar isso de uma forma controlada para uma prestadora de serviço, uma operadora, uma aplicação como o WhatsApp? Você precisa armazenar esses dados de alguma forma. Então, vamos armazenar aquilo que realmente é necessário. A gente filtra o que é desnecessário e armazena o que é necessário. Gerenciar os custos dessas ferramentas que vão analisar isso e fornecer esses dados, tanto para a parte de segurança, compliance e etc. Garantir que as ferramentas vão acompanhar os upgrades, as atualizações dentro da rede. Algum tempo atrás a gente estava falando de 1 giga, hoje a gente já está quase nos 100 gigas aqui no Brasil. aumentar e deixar mais otimizada a segurança do ambiente. E, por fim, eliminar os pontos cegos, que é um dos pontos mais preocupantes. Quando você tem um ambiente de IoT que cresce da forma como está crescendo, a gente está conectando geladeira, os carros hoje estão vindo já com conexões com a internet. Cada vez mais coisas se conectando na internet, você tem mais pontos cegos, mais pontos que você não consegue alcançar para poder prover a determinada regulamentação em cima dos seus clientes. Bom, a gente... Em termos de... Em cima dessa regulamentação, o que a gente pode ofertar como uma das soluções, não uma solução definitiva, mas sim uma solução que vai complementar todas as demais para poder estar dentro do compliance da regulamentação. Primeiro, filtrar o que é desnecessário e otimizar essas ferramentas que você tem no ambiente para fazer a história de análise e segurança dos dados. Criar pools de ferramentas, em vez de ter ferramentas dedicadas para cada link, para cada ambiente, para cada setor, para cada departamento. Diminuir funções que não é o core da sua rede, aplicando soluções que façam, e exerçam aquela função com uma performance muito maior. Integrar o mundo virtual, o cloud, com o seu mundo físico. Hoje é muito mais complicado você manter o ambiente virtualizado e físico ao mesmo tempo. Porque, normalmente, as empresas acabam segmentando isso, são departamentos diferentes. Aumenta essa complexibilidade na gestão desses dados. E dar uma sobrevida para aquele investimento que você já fez. Proteger aquele investimento que você fez recentemente. Você está comprando ferramentas cada vez mais. Precisa dar uma certa proteção para esse investimento. Então, aumentar essa sobrevida, garantir que ela, ao invés de durar alguns anos, estenda aí para o mais e te garanta uma monitoração mais efetiva. Bom, dentro dessas soluções de visibilidade, o que a gente fala de camada de acesso é justamente a inclusão de taps. Os taps são ferramentas que vão simplesmente copiar esses dados da sua infraestrutura, do seu core, do seu backhaul. E a ideia é que você tenha isso tudo consolidado em um único ambiente. A capilaridade disso daqui é muito maior. Então, você não fica preso a um único ponto de coleta. Então, imaginando que você tem um ambiente complexo, principalmente falando de IoT, fica mais difícil de você alcançar todos os pontos a serem monitorados. Então, a capilaridade utilizando o taps acaba ajudando muito nisso, o alcance para chegar a todos esses tipos de informações. Os taps e bypass, eles são ferramentas simples. Não requer tanto expertise para poder operar. São ferramentas passivas. e que, uma vez instalado, você esquece que ela existe. Eliminando pontos virtuais, pontos cegos que são virtualizados. Quando você move do mundo físico para o mundo virtual, você acaba criando um ponto cego ali para você obter esses dados. Conversação entre servidores virtualizados, eles nunca vão para o mundo físico e você não tem esses dados. Mais uma vez que você acaba perdendo isso daí, se você precisa fornecer esses dados, porventura, para algum órgão de polícia, etc., você acaba perdendo esses dados. Eles estão sendo tratados de forma virtual e você não tem esse acesso. Uma vez que esses dados estão sendo coletados, a ferramenta que entra no meio desse meio termo entre a sua rede de produção e a sua rede de monitoração são os agregadores. Os NPBs, Network Packed Brokers. A função dele é justamente dar inteligência a esse processamento de dados. Ele vai pegar todos esses dados que estão sendo coletados através de taps ou até mesmo espelhamento e vai consolidar isso, vai filtrar, vai otimizar, vai fazer terminação de protocolos e também vai mascarar dados sensíveis. Se você tem informações como cartão de crédito, CPF, informações que não requer ser armazenada, você pode eliminar isso daí e, mais uma vez, estar em compliance com a regulamentação desses dados. E, por fim, você consegue entregar esses dados muito mais otimizados, já mastigados para as ferramentas de monitoração. O que você tem por final é garantir uma ferramenta que vai conseguir performar muito mais porque ela não vai executar funções que não é o core dela para poder atingir o resultado final e deixando que elas façam exatamente o que elas foram desenhadas para fazer, que elas foram construídas para fazer, que é analisar e te dar o resultado final. Por fim, o que a gente tem é uma estrutura bem simples. Uma camada de acesso com os TAPs, sejam virtuais ou físicos. A camada de agregação que vai te dar todos esses recursos. E a monitoração que, provavelmente, a maioria dessas operadoras já tem hoje. Só que elas têm de uma forma não muito bem otimizada. E se, por acaso, a gente pudesse fazer mais? Se uma ferramenta dessa já tem todos esses dados consolidados... Se você tem esses dados consolidados em uma única caixa e pode já processar tudo o que você tem ali para fornecer informações de aplicações, qual tipo de usuário que está acessando essa rede, sistema operacional, isso é uma coisa muito importante no mundo de IoT. Se você não tem uma visão do que está conectando na sua rede, você não tem controle disso. Você não consegue controlar isso de uma forma mais eficaz. Dentro dessa solução, você vai ter a capacidade de manter informações sigilosas para que não tenha problemas judiciais. E, ao mesmo tempo, disponibilizar esses mesmos dados para as ferramentas ou para órgãos externos. Eu estou avançando um pouquinho mais rápido. E, por final, essa solução também vai trazer para você de uma forma dinâmica de onde estão sendo feitas essas conexões de usuários, de dispositivos, de coisas que estão conectando na internet. Bom, eu falei bem em breve, essa solução é uma solução já conhecida no mercado, que é a Ix, ela consegue promover isso dentro de uma única caixa com uma capilaridade muito grande, que é o Application Thread Intelligence. É uma ameaça de aplicações. Uma vez que você disponibiliza a internet para coisas diversas, uma hora ou outra você pode sofrer um ataque da própria aplicação que você está disponibilizando para o cliente final. Então, é uma forma de você manter o controle em cima desses dados e fornecer esses dados de forma íntegra e, ao mesmo tempo, não infringindo nos dados sigilosos e sensíveis daquele cliente final.